Em nome do Filho, em nome do Espírito Santo, estamos aqui para louvar, agradecer, bem dizer, adorar. Estamos aqui, Senhor, ao Seu dispor, para louvar, agradecer, bem dizer, adorar, te aclamar, Deus trino de amor. Mariela, agora você pode colocar lá o nosso menino Jesus, esse ano é o novo menino Jesus. Vou falar um pouquinho da simbologia deles, do significado, o passado no êxodo, o presente em Maria, nossa mãe, José, pai adotivo do menino Jesus, patrono dos pais. E o futuro nos pastores, que foram contar, grande nova, para toda a redondeza, para todos, a chegada do nosso menino Jesus aqui. E daí, os anjos, eu procurei pôr bastante anjo para louvar. Glória a Deus no céu e paz na terra aos homens.